Fala Carlão, continua aqui no Resultado Safira 2018, aqui em Lins. E aqui do meu lado tem um campeão, um cara que tá acostumado a frequentar o pódio do Safiras aqui, o Deizinho Belotti. Tá bom, Deizinho? Beleza? Tudo em ordem? Beleza? Tá bom demais. Você cada ano melhor, né rapaz? Carlão, vamos fazendo um trabalho, né? Barceria junto com o Júnior. E nós estamos lá no Mato Grosso do Sul. E a gente fica contente, né? De ver o nosso trabalho dando resultado e sempre estando na frente aí, no Safiras, fazendo campeã, né? Rapaz, esse é o resultado do Safiras, a gente vê toda essa purpurina, festa, né? Mas o Senepol é o que é mesmo por causa do resultado no campo, né? E a gente vê isso no Pantanal, a gente vê isso por toda parte, né? Ah, sem dúvida, é o touro, né? E a gente tá muito contente porque tem muitos compradores de touro hoje nosso que tá vindo recomprar. Então, se a pessoa tá vindo atrás, é que tá tendo resultado e a gente fica contente com isso. Muito resultado bom no Pantanal. Tem um primo nosso lá em Coxim que tá fazendo um belo trabalho com o Senepol a campo e tá muito contente. Você sabe que eu sou amigo do Marquinhos Molina? E o Marquinhos Molina um dia me chamou, cara, olha o bezerrado que eu comprei aqui. Era do seu primo, né? É, lá na Fazenda Aldeia em Coxim, lá. Ele comprou tudo lá. Nossa, ele falou assim, cara, eu não acredito. Olha os bezerros, um negócio de doido, né? E vai ter mais aí, porque o trabalho dele lá é bem feito e vai ter uns animais muito bons esse ano lá. Ô Deizinho, esse ano aqui, o que que é? Vice-campeã, mais uma vez? Como é que é? É, fizemos uma segundo lugar, campeã e duas top 10. E fizemos uma gourmet, né? Agora esse novo selo aí, gourmet, a ZB fez uma gourmet. Então a gente fica contente de estar bem colocado dentro dessa grande prova, que é a maior prova do Brasil e do mundo dentro da RACENEPOL. Deizinho, parabéns, viu? Obrigado. Você é craque. Valeu, obrigado. Estamos aprendendo. O Fala Carlão aqui com o Deizinho Belode na prateleira de cima do agronegócio vai ficando por aqui.